DJ Rio do Marroé A poeira leva a dor Já tem uns cabos no beijo Lá na porta do banheiro Essa é minha dor dançando No sol lindo saboteiro Vai virar na pera Chama aí Aqui já tem nego, beijo Aqui já tem nego, beijo Já tem nego, beijo Escorado lá na porta do banheiro Aqui já tem nego, beijo Aqui já tem nego, beijo Já tem nego e o chapaz Aqui já tem nego, beijo Aqui já tem nego, beijo Já tem nego e o chapaz Lá na porta do banheiro Aqui já tem nego, beijo Aqui já tem nego, beijo Já tem nego e o chapaz Lá na porta do banheiro Vamos aí Esse é o fó de vídeo Vai virar na pera Chama aí Eu vou tocar um forró Aquele do interior Aquele forró toado Que deslocava melado E na forró de ajo A poeira leva a dor Já tem uns cabos no beijo Pra na porta do banheiro Já tem nego e o chapaz Nosso lindo e o chapaz Lá na porta do banheiro Aê Aqui já tem nego, beijo Aqui já tem nego, beijo Aqui já tem nego, beijo Já tem nego e o chapaz É lá no papel, beijo Chama Zuri Zuri Vai Zeporeli